Adoro, aqui, minha bolsa balanceada. Olha isso. Gostaram? Para de me olhar, Reginell. Hoje tá um dia feliz, né, gente? É o dia que eu comemoro minhas bodas, gente. Sete meses de casamento. Vocês acreditam nisso? Sete meses. E a gente comemora o quê em sete meses? É bodas de purpurina, né? Agora, eu até fiquei em dúvida se é bodas de purpurina, se é festa fantasia, porque você tá vestido de coroa de flores, né? Sua fantasia. Ai, que funho! O tapete, cuidado! Tropecei aqui na sua inveja, mas isso não vai me derrubar, Seu babaca! Calma! Eu... Vamos pensar positivo. Seguinte, me ajuda aqui na decoração. Eu tô precisando da sua ajuda, Luiz. Por favor, me ajuda. Eu quero decorar isso tudo aqui com muita purpurina. Só que hoje, meu querido, eu não trabalho. Hoje eu sou convidado. Hoje eu tô aqui pra ser servido. Me serve, vadia! Ela tá incorporada. Piado. Baixou uma Jéssica mal-humorada do nada, agora. Jéssica, que carinha é essa, meu amor? É a única que eu tenho. Faz harmonização, minha linda, que vai te ajudar bastante. Eu tô super preocupada com a minha carreira, tá? Eu tô perdendo seguidores. Por favor, gente, me segue aí, por favor, tá? Eu tô com medo que isso seja, sei lá, a minha queda. Não, meu amor, mas você nunca esteve no topo, tá? Pra estar em queda, você precisa ter estado no topo em algum momento. Nunca esteves, nunca estarás. Olha, conjuga-se muito bem o português. Eu vou te falar uma coisa, você sabe o que é ser pobre. Não, fala o que é chegar num shopping e não ter dinheiro pra comprar os itens básicos. Um carro blindado, uma joia, um diamante. Jéssica, não é uma boa. Posso te dar uma sugestão aqui? Fala. Eu acho, meu bem, que você também deveria, sei lá, se reinventar, fazer uma coisa diferente, sair da sua zona de conforto, tipo, fazer uma coisa que você nunca fez, sei lá, trabalhar. Cara, que mania que vocês têm de achar que digital influencer não é uma provisão, não é um trabalho. Você, digital influencer. Má influencer, né? Só se for. Gente, por favor, eu preciso dar uma enquinada na minha vida, cara. Eu preciso arrumar uma grana, eu tô precisando de dinheiro, gente. Ó, então eu tenho uma sugestão pra você. Fala. É o seguinte, eu conheço os caras aqui do deserto, os beduínos, entendeu? Sim. Tô falando com eles sempre. E esses caras sempre têm uns trampos, assim, uns serviços, uns negócios. Tudo que eles fazem paga muito bem. Gente, maravilhoso. É, e tem vaga pra quê? Eu faço qualquer coisa, eu aceito. Ó, tem muita coisa, muito trabalho show. Tem, assim, babá de camelo, tem test drive de tapete voador. Tem também um negócio legal que vende guarda-chuva no deserto. Dá muita saída, é muito bom. Não, isso eu não vou estar aceitando. Desculpa, não tem como fazer isso. Desculpa, como eu ia me esquecendo. Um amigo meu que é encantador de cobras. Abriu vaga com ele agora, ele tá aceitando currículos. Gente, isso é maravilhoso, porque no Brasil, encantei várias cobras, tá, meu bem? Aliás, me deu uma saudade, assim, no Brasil, sabia? Tô pensando em voltar pra lá. Eu não volto pra lá, não. Porque isso aqui é uma loucura. Você sabe que quando eu abri a minha mala na frente desse pessoal, os beduínos, eles gostam de tudo do Brasil. Eles quiseram comprar tudo. Menina! É uma loucura. Se eu fosse uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não tem ética, sabe? Uma pessoa ruim, uma pessoa picareta, uma pessoa que engana os outros, entendeu? O que eu poderia fazer era pegar a areia do deserto e vender como se fosse a areia da praia de Copacabana. Porque eles comprariam com certeza. Regineu, você é um gênio. Eu vou lá. Eu vou lá e vou fazer isso. Eu vou vender milhões de garrafas. Cara, vocês são muito golpistas. Eu jamais cairia numa dessas.